Salve Capoeira, sou o Alessandro Fantasma, estou aqui em Brasília, vocês estão vendo aqui atrás de mim a famosa Torre de TV e hoje um VMB no rolê mais do que especial, aqui na minha cidade de Natal, uma das rodas mais famosas do Brasil, a roda da Torre de TV. Meu nome é José Carlos Alves Pereira, conhecido no mundo da capoeira como mestre Calma, vou falar um pouquinho da Roda da Torre, a Roda da Torre quando começou aqui foi o mestre Sabu que deu a iniciação nessa roda, por motivo de doença ele parou, porque vinha sempre de Goiânia fazer essa roda aqui e nesse contexto começava a tocar berimbau e os capoeiristas estavam aparecendo, quando ele parou várias pessoas continuaram fazendo, mas também não deram certo. E eu assumi essa responsabilidade de fazer essa roda aqui na Torre, hoje já temos 26 anos que estamos aqui, graças aos capoeiristas, a parceria da capoeira de Brasília, porque só eu só não estaria essa roda há 26 anos aí, entendeu? Então é isso aí pessoal. Quem tudo tem nada quer, pensa que é, mas não é, troca João pro José, vivendo contra a maré.